16 de agosto de 2018, estou aqui na via de acesso para a cidade de Confins, no perímetro de Pedro Leopoldo, próximo ao terreno da Intercâmbito. Deparei com esse animal morto. Se trata de um gato mourisco, a pelagem do gato mourisco pode variar conforme o ambiente onde ele ocorre. Indivíduos de coloração mais escura são registrados em ambientes florestais mais fechados, enquanto aqueles com a coração mais clara são encontrados em áreas mais secas e abertas, como cerrados e campos, que é nesse caso aqui. É uma grande perda para a natureza, infelizmente atropelado. Mais uma perda de vida silvestre devido à falta de ações e políticas voltadas para a preservação ambiental aqui no Brasil. Fica aí o registro e que a gente entenda e preserve a natureza e ajude esses animais a sobreviverem à má ocupação do solo.